O ano era 1981. O Brasil vivia o fim da ditadura militar e caminhava para a reabertura política, quando em 30 de abril, um atentado à bomba no estacionamento do Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde ocorria um show em homenagem ao Dia do Trabalhador, colocou o país em estado de atenção. As investigações apontaram que o ataque do Rio Centro, como o caso ficou conhecido, foi planejado por integrantes do Exército Brasileiro, contrários à reabertura política. O caso do Rio Centro chegou a ser arquivado pelo Superior Tribunal Militar em 2000, após prescrever, mas voltou a ser analisado pela Justiça depois que o Ministério Público Federal propôs a ação penal contra seis agentes do Estado envolvidos no atentado, sob a alegação de crime contra a humanidade. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região considerou que os atos foram praticados na clandestinidade, sem influência do Estado, e afastou o caráter da imprescritibilidade. O relator do Recurso Especial, na terceira sessão do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, defendeu que, conforme norma de direito internacional, a imprescritibilidade se aplica aos crimes contra a humanidade. É preciso mostrar que a Justiça age de forma igualitária na punição de quem quer que pratique graves crimes contra a humanidade, de modo que a imperatividade do direito e da justiça sirvam sempre para mostrar que práticas tão cruéis e desumanas jamais podem se repetir, jamais serão esquecidas e a qualquer tempo serão punidas. Por fim, o relator defendeu que práticas como as ocorridas no atentado do Rio Centro devem ser punidas, e a tentativa de homicídio com arremesso e transporte de bombas e ocultação de provas cometidos por agentes do Estado se caracterizam como ilícitos internacionais, sobre os quais não incidem prescrição. O relator deu provimento ao pedido do Ministério Público para restabelecer o prosseguimento da ação penal por crimes contra a humanidade. A sessão foi encerrada após o pedido de vista do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Legenda Adriana Zanotto